Rapaziada, e o Mbappé que já chegou causando muita polêmica no Real Madrid, tá? A gente tinha essa dúvida, né, de se ele chegaria como, enfim, como um jogador comum, normal ou chegaria fazendo o que ele é acostumado a fazer, que é quebrar vestiário. Irmão, tem muita polêmica envolvendo até o Bélihan, tá? Que o Bélihan tá insatisfeito de estar jogando numa posição mais recuada e tal, automaticamente participando de menos gols. O Rodrigo também tá, pô, tá muito menos influente no jogo, até porque tá sendo mais coadjuvante ainda no Real Madrid, ainda mais com a chegada do Mbappé. Irmão, tem muita gente impaciente e infeliz aí com a presença do Mbappé no Real Madrid. E, obviamente, claro, o Antielotti não tá gostando das atuações do Mbappé, até porque contra o Barcelona foi terrível. E os jogos do Mbappé não têm sido tão bons, né, rapaziada? Até mesmo o presidente do Real Madrid não tá tão satisfeito assim. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse vídeo que meio que resume o que tá acontecendo aí, né, nos bastidores do Real Madrid. O Real Madrid cansou. Depois de perder feio pro Barça, o Real percebeu que a situação tá tensa. O Florentino tá bravo por causa do Hendrik. O Rudiger tá pegando pesado com os novatos e o Antielotti tá com um problemaço. Se não fosse o Vini salvando o jogo contra o Dortmund, o Real provavelmente teria empatado ou perdido. E essa história se repete umas três vezes só nessa temporada. Contra o Lille mesmo, eles perderam por nada e era champion. Acontece que o Rudiger percebeu que tem muita coisa errada, começando pelo Mbappé. Por isso, ele tá pegando tão pesado nos treinos que ele inventou uma entrada de três pernas pra cima do cara. E deu certo. Além de tirar a bola, ele fez o Mbappé entender que ali não é brincadeira. O Antielotti finalmente se ligou que o Mbappé chegar no Real acabou ferrando ele. Como o Florentino queria o Mbappé de todos os jeitos, agora o Antielotti tá na merda. Além do Florentino estar bravo com a nova função do Bellingham, ele tá furioso porque o Guller e o Hendrik não estão jogando tanto como precisam. E lembrando, Bellingham e Valverde são intocáveis no meio campo e o Vini e Mbappé são a mesma coisa no ataque. Então, simplesmente não tem onde colocar os caras. Lembrando que já já o Real joga contra o Milan na Champions. É, rapaziada, a gente sabe também que todo início de temporada tem essa tentativa de instalar uma mini crise no Real Madrid que nunca dá certo. Até porque os caras são incríveis. Depois vai na final da temporada, ganha título, ganha Champions. Essa temporada parece que o meu Barção vai ganhar a La Liga, eu espero pelo menos. Mas enfim, uma coisa é fato. O Antielotti não tá satisfeito, o Florentino Pérez não tá satisfeito e tem diversos jogadores que não estão satisfeitos. Pô, primeiro porque o Real Madrid não vem fazendo atuações brilhantes. E segundo que tem jogadores que, pô, desempenhavam muito na última temporada. Tipo o Bellingham aqui, pô. Até por isso, pô. Até mesmo pela função que o Bellingham cumpriu na última temporada, que ele foi top 3, né? Na bola de ouro, top 3, top 4, na bola de ouro. Então, só por isso. Porque, por exemplo, se o Bellingham cumprisse na última temporada o que ele faz hoje, que é um papel mais defensivo, ele não estaria nem no top 10, tá, na bola de ouro, tá? Mas por ele fazer um papel bem mais ofensivo na última temporada, ele acumulou gols, acumulou assistências e participações diretas em gols. Por isso que ele, pô, virou um monstro que ele é. E por falar em Mbappé, cara, o Real Madrid até postou aqui um videozinho de 4 segundos, né? De um belo gol que ele marcou no treino, tá? Um golaço, por sinal, ó. Olha lá. Dribrou o Camavinga e toma no canto. Olha lá, chapada no canto, ó. O Ender que passa aqui no meio. Pô, belo gol, tá? Belo gol, belo gol, rapaziada, belo gol. E aqui o título do vídeo é Embapé na temporada, só uma questão de tempo, né? Enfim, que essa pessoa postou, tipo, calma, é só uma questão de tempo ele poder começar a voar. Pera, 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 é o seguinte, minha rapaziada. Tô interrompendo esse vídeo rapidamente pra eu poder anunciar um grande sorteio que eu tô fazendo no meu Instagram de duas camisas, ó, originais, oficiais, tranquilo. Uma do Barcelona de 2011. Mano, camisa retrô, do Barça, 2011. E uma do Alnacer, cara, dessa temporada do Papai Cris, beleza? Então, ó, sorteio de graça no meu Instagram. Não é rifa, não tem que pagar nada. É só ir lá, seguir os requisitos. Em 10, 15 segundos você já tá participando do sorteio. Meu Instagram, esse que tá aparecendo na tela ou vai estar no primeiro link da descrição. Tá vendo a descrição, vê nos comentários e participa do sorteio que tá no meu Instagram. Acaba dia 10 de novembro, então não perde tempo, irmão. De graça, tu vai ter a chance de ganhar a camisa ou do Alnacer, ou, mano, oficial do Alnacer, ou do Barcelona. Então, mano, não perde tempo. Vem logo comigo, rapaziada. Vem no meu Instagram e vem ser feliz. E aí, seguindo, então, o assunto do Mbappé, ó, tá aqui, ó. Mbappé recebe ultimato no Real Madrid e preparador físico dispara. Estamos no... E aí, depois ele completou, né, tá aqui, ó. O Camisa 9 não começou a temporada na melhor condição física. Tá aqui, né, ó. No entanto, a condição física do craque francês é um dos assuntos nos bastidores do Santiago Bernabeu, né. Com isso, Mbappé recebeu uma mensagem forte, tá, do preparador físico. Em resumo, ele acredita que o Mbappé está muito próximo de chegar ao condicionamento físico perfeito para a comissão técnica do Real Madrid. A abordagem do preparador está movimentando os torcedores na web. Ou seja, ele falou que o Mbappé não tá bem fisicamente. E agora, sobre a polêmica, né, tá aqui, ó. Mbappé pode ter desequilibrado o Real Madrid, rapaziada. É, quem sabe, né. E assim, o Antielotti continua, querendo ou não, passando um pano ali pro Mbappé, até porque ele não vai, por falar publicamente que o Mbappé tá muito mal, né. Por exemplo, ó, Carlo Ancelotti enfatizou a importância da calma e do foco neste período de transição. Ele espera que o Mbappé, com sua vasta experiência, rapidamente recupere sua melhor forma. Ancelotti confia que o Mbappé pode destacar em partidas cruciais, algo que ele já provou no PSG, tendo marcado seis gols em quatro jogos contra o Barcelona. Mas não é o clássico, ele sumiu. E, cara, as únicas coisas que os jornais retratam sobre o Mbappé, rapaziada, são justamente esse fato dele talvez ter tirado o equilíbrio do Real Madrid, tá. Por exemplo, ó, o Kylian Mbappé nervoso tirou o equilíbrio do Real Madrid, tá. O período de lua de mel do capitão da França no Santiago Bernabeu realmente acabou após um desempenho desastroso contra o Barcelona. Mais uma fala do Antielotti, né, tentando passar ali um pano pro Mbappé, foi isso aqui, ó. Ele tem experiência, jogou muitas vezes contra o Barcelona. Disse o técnico do Real Madrid, Carlo Antielotti, quando questionado sobre a mentalidade de Kylian Mbappé antes do primeiro ao clássico, tá. Então isso aqui foi antes daquele desastroso jogo do Real Madrid e do Mbappé, tá bom. E aí só pra não deixar de ter nenhum meme no vídeo, né, tem que ter o meme aqui do Mbappé 007, né. Zero gols, zero assistências e zero offsides, né, que são zero impedimentos. Tem que ter um meme, né, possível. Mas enfim, rapaziada, qual que é a opinião de vocês sobre Kylian Mbappé, tá. Acho que o Mbappé vai começar a jogar muita bola no Real Madrid. É só questão de tempo, acha que essa, enfim, que esse fato aí dele tá talvez, mano, causando uma insatisfação no Hendrik, no Ardagulha, no Beller, que tá jogando uma função mais recuada por causa do Mbappé. Acho que isso pode prejudicar o Real Madrid ou é algo normal, tá. Qual que é a opinião de vocês? Bota aqui embaixo, lembrando, participem do sorteio, tá. É de graça, então tamo junto, minha rapaziada. Um beijão e até a próxima.